Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, a partir desse início turbulento, a capitania do Rio Paraíba depois do Estado da Paraíba iniciou sua longa trajetória histórica até os dias de hoje, quando vive situação de franco desenvolvimento econômico emprestando significativa contribuição ao progresso da nação. Naquele pedaço do território brasileiro vive um povo alegre, hospitaleiro e solidário, que tem muito orgulho da sua história, da sua cultura e também do seu próprio povo. Estado onde se encontra o ponto mais oriental das Américas, a Ponta dos Seixas, em João Pessoa. A Paraíba progride graças ao esforço do seu povo trabalhador, seja na agricultura, na indústria, no serviço, em particular no turismo. O trabalho cotidiano de cada paraibano vem construindo com muita confiança um futuro melhor para todos os filhos dessa terra bela e plurjante. Euclides da Cunha escreveu que, antes de tudo, o nordestino é um forte. Parafraseando o mesmo, eu digo que, antes de tudo, o paraibano é um gigante. Esta homenagem, senhor presidente, que desejei prestar à minha querida Paraíba na oportunidade e a João Pessoa, em que o Senado celebra os 426 anos da sua fundação. Eu peço, apenas porque não seria oportuno estarmos divulgando aqui na tela do Senado, mas pedir que, antes de concluir, quero recomendar três canções, além do sublime torrão que o senador Wilson Santiago aqui fez referência. Mas, sou que exalto o nosso amor pela Paraíba e por João Pessoa. Está na minha página pessoal do Tweet, arroba Cícero Lucena. Primeiro, Porta do Sol, o nosso querido Fuba, que, na voz de Renata Arruda, tornou-se uma das mais executados tributos à Paraíba. Paraíba Joia Rara, de autoria de Tom Oliveira, que tornou-se um dos maiores sucessos do São João deste ano, 2011. E João Pessoa, onde o sol brilha mais cedo, que foi o samba-enredo da Escola de Samba Vila Isabel, no seu desfile em 1999, onde a nossa capital foi homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer e que Deus protege a Paraíba e aos paraibanos. Muito obrigado.